Matemática de banqueiro, pessoal, é aquilo, né? É bom pra gente entender algumas coisas. O mercantil apresentou o seu lucro e, de novo, é um lucro recorde, tá? 165 milhões apenas no primeiro tri. Eu sou o Paulo Tonon, canal do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região. Sejam bem-vindos. Você já tá inscrito aqui? Vamos fingir que a gente é igual os banqueiros, que a gente tem meta aqui. Vamos meter 3.100 inscritos aí até o final de julho, hein? Conto com vocês. Dito isso, pessoal, uma matemática simples, né? Lucro recorde do mercantil. O banco cresceu 1 milhão e meio de clientes nesse primeiro trimestre. 1 milhão e meio de clientes. É muita gente. E aí eu pergunto, quantos funcionários o banco contratou? 203. É isso mesmo. Olha que loucura, pessoal. O banco, em todo o país, aumentou em 1 milhão e meio o número de clientes e contratou pra atender esse 1 milhão e meio de clientes a mais, 203 pessoas. Vai ficar rico? O dono do banco não vai. Vai ter lucro recorde ou não vai? É, essa matemática de padaria. Não sei nem se dá pra colocar aqui uma divisão de conta aí, né? Pra ver quanto que dá isso, mas é um absurdo, né? É claro que isso vai acabar a médio prazo resultando em bancário adoecido, em bancário estressado, em bancário pedindo a conta. Vamos sempre lembrar, né? Vale compartilhar essa informação, né? Anualmente, de todo mundo que sai do banco, quase 40% é pessoas pedindo a conta do banco, né? Quase pau a pau de emissão com pedido de demissão. Por quê? Por causa desse tipo de coisa. Você acha que o bancário do mercantil vai estar saudável? Aumentando em 1 milhão e meio de clientes, sua base e contratando só 200 bancários? É claro que não, né? Então fica aqui a denúncia. É comum a gente ter problema no mercantil. Tem vídeos aqui, a gente sempre compartilha vídeo em relação a isso. O que a gente quer é um atendimento decente pros clientes do mercantil, que a sua maioria são idosos e que os bancários tenham um ambiente saudável pra trabalhar. Só com esse número de contratação não é um ambiente saudável. Bom, vocês estão vendo, né? A gente cobra meta, mas sem pressão. Porque aqui é diferente do banco e inclusive diferente do mercantil, né? Que tá pronto no mundo aí pra trabalhar muito mais do que deveria, né? Tchau, tchau.